Você está cansado de ficar preso em um ciclo implacável de pensamentos excessivos, onde sua mente gira sem parar, tecendo intricadas teias de preocupação e dúvida? Você se vê perdido em um labirinto de pensamentos, incapaz de escapar do domínio da ansiedade e da incerteza? Se sim, saiba que não está sozinho. No mundo acelerado de hoje, é fácil se envolver no turbilhão de pensamentos excessivos, onde cada decisão parece uma questão de vida ou morte e cada problema parece uma montanha íngreme demais para escalar. Mas não tema, pois no caos da vida moderna reside a sabedoria atemporal do estoicismo, uma filosofia antiga que oferece um farol de esperança em nossos momentos mais sombrios. No vídeo de hoje, vamos revelar cinco estratégias poderosas do estoicismo para nos libertarmos das correntes do pensamento excessivo e retomarmos o controle de nossas mentes. Você está pronto para dar o primeiro passo rumo a uma existência mais calma e pacífica? Seja bem-vindo ao personal do saber. 1. Abraçar o momento presente No turbilhão de pensamentos excessivos, onde nossas mentes estão cheias de preocupações sobre o passado e ansiedade sobre o futuro, o estoicismo serve como uma luz guia, nos incentivando a ancorar-nos no momento presente, aqui e agora. No meio do caos de nossos pensamentos, existe um oásis de tranquilidade esperando para ser descoberto. Ao direcionarmos nosso foco para o presente, podemos desembaraçar-nos da teia do pensamento excessivo e encontrar conforto na simplicidade do momento. 2. Praticar a aceitação No cerne do estoicismo está o profundo princípio da aceitação, o reconhecimento de que há aspectos da vida além de nosso controle. Em vez de resistir ou se obsessar por esses fatores incontroláveis, o estoicismo nos convida a abraçá-los com aceitação inabalável. Através dessa lente de aceitação, nos libertamos do domínio implacável do pensamento excessivo, permitindo-nos liberar os fardos de preocupação e dúvida que pesam em nossas mentes. 3. Cultivar a gratidão Diante do pensamento excessivo, a gratidão surge como um elixir potente capaz de transformar nossa perspectiva e nos libertar das correntes da preocupação. O estoicismo nos ensina a cultivar gratidão pelas bênçãos que adornam nossas vidas, por menores ou aparentemente insignificantes que sejam. Ao nutrir uma prática diária de gratidão, reconfiguramos nossas mentes para focar na abundância que nos cerca, diminuindo o poder do pensamento excessivo sobre nossos pensamentos. 4. Tomar ação intencional O pensamento excessivo frequentemente nos deixa presos em um estado de paralisia por análise, onde o medo de tomar a decisão errada nos imobiliza. O estoicismo oferece um remédio através da prática de tomar ação intencional. Em vez de nos deixarmos consumir pela ruminação interminável, o estoicismo nos encoraja a dar passos deliberados em direção a OS, nossos objetivos, independentemente da incerteza. 5. Praticar a meditação da atenção plena No meio do caos do pensamento excessivo, a meditação da atenção plena emerge como um santuário de quietude e serenidade. 6. Enraizado na filosofia estoica, a atenção plena nos convida a observar nossos pensamentos com consciência não julgadora, permitindo que surjam e se dissipem como ondulações em um lago. Através da prática regular, cultivamos um sentido mais profundo de presença e clareza, desvinculados do ciclo implacável de análise excessiva. Ao implementarmos esses princípios estoicos em nossa vida diária, podemos nos libertar do domínio do pensamento excessivo e retomar o controle de nossas mentes. Lembre-se, não se trata de eliminar cada pensamento de sua mente, mas sim de aprender a gerenciá-los de uma forma que sirva ao seu bem-estar. A jornada rumo à paz interior e clareza é contínua, mas com dedicação e prática, podemos cultivar uma mentalidade que transcenda o ruído da análise excessiva. Vamos embarcar nessa jornada juntos, guiados pela sabedoria do estoicismo, e desbloquear o potencial ilimitado que reside dentro de cada um de nós. Agora vamos explorar mais profundamente cada uma dessas estratégias, desdobrando-as em detalhes e exemplos para que você possa aplicá-las em sua própria vida. Vamos começar com a primeira estratégia. Abraçar o momento presente Abraçar o momento presente é uma prática fundamental do estoicismo que nos ajuda a encontrar paz e equilíbrio em meio ao caos de nossas mentes. Muitas vezes nos encontramos preocupados com o passado, remoendo eventos que já aconteceram e nos culpando por escolhas que fizemos. Ou então, estamos ansiosos com o futuro, antecipando cenários negativos e nos preocupando com o que ainda está por vir. Essa constante ruminação nos impede de desfrutar do presente e nos mantém presos em um ciclo interminável de pensamentos excessivos. No entanto, ao abraçarmos o momento presente podemos encontrar uma sensação de calma e serenidade. Isso não significa ignorar completamente o passado ou o futuro, mas sim direcionar nossa atenção para o aqui e agora. Podemos fazer isso através de práticas como a meditação da atenção plena, onde nos concentramos na nossa respiração e nas sensações do corpo para nos ancorar no momento presente. Além disso, podemos cultivar uma atitude de gratidão em relação ao que está acontecendo em nossas vidas neste exato momento. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há algo pelo qual podemos ser gratos, seja um raio de sol que ilumina o nosso dia ou o sorriso de um ente querido. Ao nos concentrarmos nessas pequenas bênçãos, somos capazes de encontrar alegria e contentamento no momento presente, mesmo em meio às adversidades. Outra maneira de abraçar o momento presente é praticar a aceitação radical. Isso significa aceitar a realidade exatamente como ela é, sem tentar resistir ou controlar as circunstâncias. Muitas vezes lutamos contra o que está fora de nosso controle, o que só aumenta nosso sofrimento. Ao invés disso, podemos aprender a aceitar as coisas como elas são e encontrar paz na aceitação. Por exemplo, se estamos passando por um momento difícil em nossas vidas, podemos nos sentir tentados a resistir e nos lamentar sobre a injustiça da situação. No entanto, ao aceitar a realidade como ela é, podemos começar a encontrar maneiras de lidar com a adversidade e seguir em frente. Isso não significa que devemos ser passivos ou resignados, mas sim que devemos reconhecer o que está sob nosso controle e o que não está, e agir de acordo com isso. Em suma, abraçar o momento presente é uma prática poderosa que nos ajuda a encontrar paz, equilíbrio e contentamento em nossas vidas. Ao aprender a direcionar nossa atenção para o aqui e agora, cultivar uma atitude de gratidão e praticar a aceitação radical, podemos nos libertar do ciclo de pensamentos excessivos e viver mais plenamente no momento presente. E, agora que exploramos a primeira estratégia do estoicismo, vamos passar para a próxima. Praticar a aceitação. Praticar a aceitação.